Marcel Van Raten, do Novo, repudia a decisão judicial de determinar que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul cobre o passaporte vacinal de todos os frequentadores da instituição. De acordo com o deputado, a medida caracteriza interferência nas atribuições do Poder Executivo e da própria Reitoria da Universidade. Marcel Van Raten argumenta que a pandemia de Covid-19 está superada na maioria dos estados brasileiros. Além disso, apesar de estar vacinado, o parlamentar defende a liberdade de quem preferiu não se imunizar e pede que seja garantida a autonomia universitária.